No vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas pra você conseguir um estágio. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu vou te dar 4 dicas pra você conseguir o seu primeiro estágio, o seu primeiro emprego. Essas dicas aqui elas são básicas e valem também pra você que tá querendo se colocar no mercado de trabalho e já tem uma entrevista em mente. Então vamos deixar de enrolação e vamos lá. Primeira dica. O empregador, pessoa que abriu a vaga, que tá querendo contratar alguém, ele contrata uma pessoa por um único motivo, pra aumentar o faturamento da empresa. Se não for pra aumentar o faturamento o cara não o contrata. Então durante a entrevista deixe claro pro empregador que você vai pagar o seu próprio salário. Fala pra ele isso, se você conseguir falar isso de alguma forma. Amigo, eu tenho certeza que em poucos meses eu já vou estar pagando o meu salário e vou começar a dar lucro. Se você falar isso, isso vai soar como música pro empregador. Você vai ganhar 10 pontos ali na hora. O cara vai falar, esse daqui é fera. Porque meu, não tem 10. O cara não tá empregando alguém pra mudar a estatística, ele não tá empregando alguém pra fazer um favor. Não existe isso. Essa vaga só foi aberta porque ele precisa aumentar o faturamento da empresa. Aumentando o faturamento da empresa, ele consegue contratar mais gente, o negócio dele vai crescer. Então deixe claro pro entrevistador que rapidamente você vai começar a dar lucro pra esse cara. Tem que ficar claro na cabeça dele que você não é prejuízo, você é lucro. Tenta passar essa mensagem pro entrevistador. Não importa qual seja a pergunta, sempre responda. Sim, claro. E depois você fala o que você quer falar. Pode até ser que a sua resposta seja não. Mas começa a frase falando sim, claro. Você queima dinheiro, você fala sim, claro, mas eu prefiro guardá-los na carteira. Não importa qual for a pergunta, seja sempre positivo. Responda sempre com sim, claro. E depois você termina a sua frase, depois você fala o que você quer falar. Mas sempre comece a sua frase com sim, claro. Não existe nada pior numa entrevista do que uma pessoa que fica respondendo não a todas as perguntas. Você se acha apto a essa vaga? Olha, não acho não, mas é que eu tô precisando. Sem chance. Ah, você domina esse software? Domino não, mas eu acho que eu consigo. Fala sim, claro. Você domina, sei lá, o Revit? Sim, claro. Mas eu só vi no YouTube, eu preciso estudar um pouco mais. Você respondeu sim, claro. E depois veio a sua mensagem. Isso entra de uma outra forma na cabeça do entrevistador. Então, meu, coloca isso na sua cabeça. Toda resposta tem que começar com sim, claro. Terceira dica. Deixe claro pro entrevistador quais são os seus diferenciais. Houve um momento em que saber desenhar no AutoCAD era um diferencial. E isso era uma coisa que você tinha que falar na entrevista. Hoje não é mais, hoje todo mundo sabe desenhar no AutoCAD. Teve um momento em que saber trabalhar com SketchUp era um diferencial. Então, meu, você tinha que falar isso. Hoje já não é mais. Hoje quase todo mundo sabe desenhar no SketchUp, tá? Se você não sabe, meu, corre atrás aí. Porque isso se tornou base. O que é um diferencial hoje? Saber renderizar, fazer uma renderização fotorrealista. Um V-Ray, um Lumion da vida. Deixe claro. Se você domina isso, deixe claro na entrevista. Mesmo que o entrevistador não te pergunte, você tenta falar. Revit é uma coisa que hoje ainda é um diferencial. Vai deixar de ser. Mas hoje ainda é um diferencial. Então, se você sabe trabalhar com Revit, deixe claro na entrevista. Eu lembro que eu estava entrevistando uma moça no começo do ano. E aí rolou a entrevista, ela era arquiteta. Rolou toda a entrevista. Ao final da entrevista, a última pergunta que eu sempre faço é Você gostaria de falar alguma coisa que eu não perguntei aqui nesse questionário? E a menina respondeu Ah, sabe o quê? Nos últimos escritórios que eu trabalhei, era eu que gerenciava as mídias sociais. Como é que a menina me deixa pra falar isso no final da entrevista? Eu estava com uma vaga aberta justamente pra isso. Era isso que eu precisava ouvir naquele momento? A menina dominava mídias sociais, cara? Eu precisava muito de alguém que dominasse mídias sociais. Ainda mais sendo arquiteta dominando mídia social. Aquilo soou como música pros meus ouvidos. E ela deixou pra falar isso no último instante. Sorte que ela falou. Se eu não tivesse feito aquela pergunta, ela não teria dito. Deixe claro pro entrevistador quais são os seus diferenciais. Vou citar um outro exemplo, muito interessante. Eu tenho um irmão, Daniel, oceanógrafo. Vocês vão conhecer o Daniel. Daqui uns dias vocês vão conhecer ele, que eu vou colocar ele aqui no canal. A gente tem um projeto muito louco andando, mas depois eu falo disso. E aí o Daniel é oceanógrafo, trabalha com oceano. E aí ele foi chamado pra uma entrevista nos Estados Unidos, numa empresa noroeguesa. Uma empresa petrolífera noroeguesa. Era um emprego pra trabalhar embarcado num navio. Um mês embarcado, um mês em terra. Jornada de 12 horas por dia, tal. Era uma coisa complicada. E ficava embarcado num navio no meio do oceano. Rolando a entrevista, tal. Lá pelas tantas, o Daniel soltou. Ele falou, eu já fiz teatro. Eu gosto de atuar. É um hobby que eu tenho. Gosto bastante de atuar. Os caras ficaram muito curiosos com aquilo. Muito curiosos. E não era uma pessoa só entrevistando. Era uma equipe, né? Entrevistando ele. Eles ficaram perguntando mais sobre aquilo. E no fim, o Daniel conseguiu aquela vaga. Ponto. Qual era? Havia um período muito grande embarcado. Então, uma pessoa legal, uma pessoa divertida. Uma pessoa que fizesse os outros rirem. Ela era muito importante naquele cargo. Então, foi por isso que os caras gostaram tanto de ouvir. Que o Daniel já tinha feito curso de teatro. Que o Daniel gostava de atuar. Pra aquela entrevista, essa informação foi crucial. Muitas vezes, você tem alguma experiência em alguma coisa que você acha irrelevante. Mas, às vezes, pra aquele cargo é muito relevante. Deixe claro pro entrevistador os seus diferenciais, suas habilidades que você não colocou no formulário. Mesmo que ele não tenha perguntado, fale pro entrevistador dessas suas habilidades, desses seus diferenciais. Quarta dica. Essa quarta dica, ela é crucial. Você tem que chegar na entrevista com energia. Ninguém tá afim de contratar um cadáver. Ninguém tá afim de contratar um peixe frio. As pessoas querem contratar pessoas felizes, pessoas com energia. O ideal é que você durma bem no dia anterior. Mas, se você não dormiu bem, toma um litrão de café meia hora antes de entrar na entrevista. Toma um cafezão, cara. Que é pra você chegar na entrevista no ápice da sua energia. É muito importante que você tenha uma energia boa, tá? O entrevistador, ele quer ouvir você falar. Então, você chega cansadão, de ressaca, meio introspectivo. Nem vai. Não é isso que o entrevistador quer. O entrevistador quer ouvir você falar. Ele quer te conhecer. Toma um cafezão, vai e fala. 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 É isso que o entrevistador quer. Ele quer ouvir você falar. Deixa sua timidez de lado. Esquece sua timidez por um instante. Deixa seu lado introspectivo em casa. Vai pra entrevista com cafeína no sangue e manda ver. Se por um acaso o entrevistador fizer a pergunta, você se interessa por essa vaga, você tem que responder muito. Me interesso muito por essa vaga. Você tem que deixar claro pro seu entrevistador que você deseja muito essa vaga. Se ele perguntar, você deseja essa vaga e você responder assim. É, eu quero sim. Você vai ser desclassificado, cara. Você não pode responder isso. Você tem que responder com energia e deixando muito claro pro entrevistador que você quer muito aquela vaga. Isso influencia muito. Dependendo da entrevista que você tiver, esse tipo de comportamento, esse tipo de pergunta, pode fazer com que todo o resto fique irrelevante. É muito importante você tá cheio de energia, você ser uma pessoa positiva e você deixar claro que você deseja muito aquela vaga. Cara, eu tenho certeza que se você fizer essas quatro dicas que eu falei aqui nesse vídeo, vai mudar o seu desempenho nos processos seletivos que você venha participar. Se você tá procurando um estágio, se você tá procurando seu primeiro emprego, ou mesmo se você já tá no mercado de trabalho e não faz isso que eu falei aqui nesse vídeo, meu amigo, minha amiga. Volta lá do começo desse vídeo, assiste de novo e anota cada uma dessas quatro dicas que eu dei aqui. São quatro dicas muito simples, mas que vai influenciar e muito no processo seletivo. Então, volta lá, assiste de novo e anota essas quatro dicas. Tá indo pra uma entrevista amanhã? Escreve na mão, a sua colinha. Porque isso que eu falei aqui vale pra qualquer processo seletivo. Bom, então é isso. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a participar da nossa live que acontece todas as quintas-feiras, às três horas da tarde, lá no Instagram. Então, segue a gente no Instagram. Eu vou colocar aqui o endereço do nosso perfil aqui na descrição desse vídeo. Segue a gente no Instagram e participa dessa live que acontece às quintas-feiras, às três horas da tarde. Super legal, é um bate-papo bem mais direto, onde você vai ouvir dicas como essa que eu tô dando aqui e muitas outras. Então é isso. Ah, lembrando, se esse vídeo foi útil pra você, se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso é muito importante pra gente. Um grande abraço e até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.